Olá meus amigos aqui da Serra Nevada Escola Espanhola de Ski, então vamos nessa! Olá! 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 Como podem se deixar de levar o transporte para cima ou como é o transporte? Sí, o portação defence telecâna de Aranda. Tem que pagar. Tem que levar Societal. Tem que comprar a Societal forfeit. Estar farfamily adulto. Só um dia? Só um dia? Estar far mega adulto justo um dia. Quanto vale? 50 e algo euros. Por pessoa? Sim. Não pode comprar só a ida? Não, não. Forfei de esquiadores. Forfei de esquiadores? Sim. Só por uma hora de esqui? Sim, porque podem usarlo todo o dia, até as 5. Aunque tenham uma hora de aula, podem usarlo todo o dia. Você vai usar uma vez aqui? Para o que? Não vamos deixar subir com esqui, com um ticket. Você tem aí uma reserva de Paulo Almas? Esse é Yeti. Sim, tem alquiler e particulares. Paulo Almas. Sim, só para hoje. Sim, sim. Sim, sim. É. É porque... Sim. Sim, sim, sim. Então não. Sim, eu ainda não quero falar como é. Com as coisas agora. Muitas para vocês. . 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 No, 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 Paulo Almas, las dos. Y tienen una hora que la tiene puesta, Paulo y Kevin, la tiene puesta Andrés, hoy domingo. Vale, pues los mando para allá de todas formas, te mando las fotillos y localizo yo los tickets, ¿vale? Le sacas tú la copia, digo por el alquiler, le hago una foto. Es que yo no me acuerdo muy bien cómo se sacan las copias con el programa, pero te lo mando y si tú puedes se lo sacas, ¿vale? Y si no, investigo yo. Venga. Ok, venga, van para Mulacén. Ahora. Van a recoger en Mulacén Esquí, en ese edificio, justo enfrente pueden comprar los tickets de los forfaites. Y en ese edificio... ¿En cuál, en cuál, también, donde...? Baja las escaleras, primer edificio a la derecha, ese que se ve, Mulacén Esquí, pone Escuela Española. Ahí está mi compañero Carlos y le da los tickets. ¿Cómo Mulacén? Mulacén, como la montaña. Ah. Mulacén Esquí. ¿Mulacén Esquí? Sí, y ahí mi compañero le entrega los tickets, le voy a hacer una foto para mandárselo a él. Sí. Y... Y él le da los tickets, tanto del alquiler, como de... ¿Y equipamiento? Sí, el alquiler. ¿Y el alquiler? ¿Ya pueden ir a la coca? Gracias. ¿Pero, no, no queremos nada antes de ir? ¿Por qué, luego tienes que pasar esto ahora primero, después a ver el resto. ¿Pero vas a pasar y luego, que lo es ahí abajo? No es nada, primero tiene que ser, hay que ser, hay que ser más cosas. Ahora, vamos lá que esto, ¿qué más se diga? ¿Nos pasamos por esto? Por eso por que ustedes no tienen que pasar. ¿No? Agora vamos passar por aí onde é para baixo, as escadas é onde é ali, para que lado, aqui na serra nevada, há neve ali em cima. Então, vamos lá. E agora onde é que está a Mulacenas aqui? Mulacenas aqui, está agora? Mulacenas aqui. Mulacenas aqui. Mulacenas aqui. Aqui é a Custom Aventura. Mulacenas. 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 O que é? É ali? Mulacena? Sim, ela diz Mulacena, isso aqui. Eu não vejo nada disso. Senhorita. É logo ali? Tem procurar alguém? Faço espanhol. O que é? Ah, está ali. Está aqui, está aqui. Mulacena, isso aqui. Isto, está ali. Mulacena. Não sei o que quer dizer. Mulacena, isso aqui. É aqui. Vamos lá. Escuela espanhola, isso aqui. Mulacena, isso aqui. Ok. Outra porta escala. Entendemos o nosso local. 10 metros. Miren as nossas ofertas aqui. É. É. Olá. Vamos mulacena, aqui. Al lado. Al lado? Si. É. Mulacena. Está aqui. Esta aqui. O que é? Está aqui? Não. Não. É. IMO. Pode ser. Não. Está aqui? Sim, eu estou procurando os tiquezinhos para pegar, ok? Ok, ok. Espero que não seja a mim. Sim, eu estou procurando os tiquezinhos e a roupa. Sim. E a roupa. E a roupa, sim. Qual número de tamanho você tem? Eu coloquei na roupa, mas para mim é 43 para ele. 42? 43. 44. 45? Sim. 45. 45 e 44? Você pode trocar. Espera, espera. Vamos tentar. Vamos tentar. Cool, cool, cool. 45. 45 e 45, ok? Vale? Mas fecha assim. Isso? Mais tem 50. Mais 60. São 50. São 50. São 50. São 40. Desculpa. Desculpa, não. São 50. São 50. São 40, 40 e médios. Agora? Ok, vamos ver o 45. É o 45. Sim. 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 Me dá um segundo, deixa eu ver isso... Isso, fora? Isso, fora? Isso, fora? Isso, fora? Aqui? Aqui? Sim, sim, primeiro. Ação, ação. Ação, o que... Por favor. Obrigado. Ação, o que? O que? Sim, o pode deixar aqui. Sim. 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 Adelante. Ah... A tenintio ocho. Não, não. Ahn... É... O quinto leque. Não... Dessa qual. Agora. 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 Por favor. Agora. Como é? Tocando sua. Agora. Não. Para agora. Agora. Então... Obrigado. Obrigado. Você vai para a classe? Não, não. Meu parceiro... Não? Para a classe? Não? Ok. Esse é o tigre para o DJ. Ok? Ok. O ponto de reunião... Você vai para a gondola e quando você vai para a direita e você vai para a direita com a blu-flax? Ok. A blu-flax vai para a direita. A blu-flax vai para a direita. Ok? Escola Espanola. Ok? Ok. 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 442 442 442 442 442 416 Você pode tomar uma foto Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Você tem que pagar 2 anos? Ou não, 15 anos? Sim, todo mundo tem que pagar, todo mundo tem que pagar. O mesmo preço? 15 anos, 15 anos é um pouco menor. Você vai ver os preços aqui. Ah, os preços estão lá? Ok. Agora, comprar no meu Ford Trade, recargar o Ford Trade, pago o parking, cuida pedido online. Ford Trade, inglês. New Ticket? New Ticket? Deve ser aqui, se calhar, New Ticket. One Day, adultos, mais 15 anos, Santa Day. Half Day, afternoon, Half Day. Ah, só da parte da tarde. Para a idade, não. Two Days. Deve ser este aqui, adultos. 16 aos 15, 16 aos 15. Até um bilhete. E dois destes. E dois de adultos. E dois de adultos, não é? É isto tudo. 159. Que remédio, não é? Dois dias, três dias. Depois, se fosse a parte da tarde. É não é barato um bocadinho. Por ponto, precisamos fazer isto mais vezes. Sendo assim... Epá! Um burro, o que é que eu teria disto? Três dias seguintes o quê? Epá! Um dia, 16 anos. Ok. Agora, apagar. Penal. Agora... O que gajo quero agora? Três anos da parte da traseira. Um momento. Entra o pino. Agora é o pino. Vocês não podem ver. Senão vávamos os meus milhões de todos. Eu devia ter, ainda tenho. autorizando. Autorizando. Vamos ver se o gajo agora. O que ele vai dizer. O que ele vai dizer. Obrigado. Já apitou. Aquela mamãe já acusou. Então... O que é que está a fazer? A imprimir? Ainda imprimiu um. Está sim aqui um. Olha como é que é o gueto. Um infantil. Pega um infantil. Está aqui mais outro gueto. Um adulto. Um adulto. Estão a ver? E... Mais um. Mais um. Mais um gueto. Outro adulto. Vamos lá. Ainda que dá. Ainda que dá mais alguma coisa? É lá. Vem para aqui também alguma coisa. Estão a ver? 159 euros. Ok. Agora vamos lá. Para sempre os astronautas escaragos. É para isto. Estou a sentar a sola. Vou com a sola para a frente. Parece um astronauta. Parece um Neil Armstrong. Olha o Kevin. Olha o Kevin. Parece que está a dançar. Parece que está a dançar. Olha o Kevin. Yo man. Pega lá o teu gueto. Bora. E a sorte foi que eu vesti umas calças por baixo. Este é o primeiro de partilho. Já tens. Todos têm o bilhete. Agora vamos para onde? Agora o meu é o... Isto tem os números. Eu tenho coisa. O 170. O meu é o 222. Qual é que é o 422? É este aqui. Olha esta porra já caiu. E agora como é que estava isto? Olha. Está aqui o esqui. Está a meter-me só aqui em cima. Está só aqui em cima. Está preso ali só. Está preso aqui. Eu posso levar o bilhete aqui, Kevin? Podes. Está bem. Chega o meu já. Chega lá a vender que está o meu bilhete que eu já não sei. Está aqui no meu bolso. Ok. Não é que ele é para não ter? Não, não deixa ter. Vamos lá. Agora é para onde? Estou, 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 estou aí. É. Vamos seguir aqueles. Não, não. Estou para ter que sair o queiminho. É. Os voadores vão para aquele lado e esse para aquele lado. Vamo lá. É. É. É bastante. Ele passa um pouquinho. Ele vai fazer o quê? 10, 15, 15. Ele vai fazer os pulzinhos. É pesquisa. É pesquisa. E agora? É pesquisa. Essa coisa vai para ali. Deve ser ele para cima, se calhar. Rufa-dorsos. Deve ser para ali. Vamos para ali. Vamos para ali. A ver se não estão sendo loucas. Podem comprar aqui. Vamos ver. É. 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 Ásila, só um bocatinho. É. Ótimo. É, ótimo. Ótimo, mas eu já não tenho jsem воспITAR. A nossa okumona. Ê, ó... É, ó. É Hundreds. Pagala. Ótimo, tímulo. Lá. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passar o cois. Passar no cois. Passar no cois. Passar no cois. Passar no cois. Você pode andar quantas vezes quiser para frente? Posso andar quantas vezes quiser, de todos os dias, até as 5 e graças. Agora vamos ver como é que é, estávamos nós. Vamos lá, para aqui as coisas, não, isto não para, vamos lá para o próximo, vamos ver quem é esse, estão a virem. Vamos lá ver. Olha, estão ali os estados. Já deve com as coisas. Já os ganchaciram. Vamos lá ver agora. Até lá em cima está alguém para ensinar a vocês? Já vi. Está, está. Está lá o senhor. Vai nos ensinar. É que ir. E vamos nós. E vai a Lucília. Agarra a Lucília. É de Paquistão tudo. Não dá para passar para ele. Olha, parece o de Gibraltária. Parece o de Gibraltária. Se vocês conseguem ver melhor ali. Isto tem os vidros todos por negado. Está com isto os por negado. É para agarrar. É para agarrar. Vamos ver. E depois fazemos para baixo também, não é? Até às 5 horas pode subir isto todo dia. Era só o que me faltava. Não é porque eu faço tanto para que eu senti-vos para esta porra. Quer lá saber. Eu quero fazer isto a poder. Ai não se perigo. Ele vinha a vontade mas que é agora e vinha. Vamos comer e voltamos. Isto o via todo. Não gosto mais de andar de avião. Isto é só um cabozinho então. Isto aqui é o cabo seguinte. Isto é poucos metros. Olha lá. Poucos metros? Sim. Pois tu és maluco ou fazes-te? Isto é poucos metros. Não é a gente lá em casa. Vem por isto. Ainda percebo que caes na fofinha. Aqui não está a neve é só pedras. Estás maluco? Não isto é musgo. É musgo. É outro musgo. A Luciana vai agarrar ali para sair de um sábua. Aí vai mais um. Eu estou lançadinho. É que caraças. Vai como lança. Ativa como é que é como lança. Estou outra vez para ver-se uma ponta já aqui. Acho que a Luciana vai gostar. Além estavam os mais baixinhos. Estiveste tu logo com os grandes. Tu é tudo a grande. Mais baixinhos? Sim. Ela levou os mais baixinhos. Não, mas eles ficam logo ali. Não esqueçam de frente. É de hoje vai para o grande. Já senta aqui o Felipe na mão. Ele está com os lados do outro. É de hoje. Não tem hoje. É de hoje. É de hoje. Estou mesmo. Você me esqueceu. É de hoje tem a Teresse. Vamos chegar? Vamos chegar? É que tem o outro. Estamos prontos da Tchenduras, não é Kevin? Ah tá bom, vai ser isso tudo até lá em baixo no Ski? Ah, e olha, e só numa perna. Ou senão vamos fazer Ski School, né? Eu acho que é mais Ski School. É Ski School, né? Está bem? Ai santa Maria. A bandida de vez em quando? Olha agora, ainda vai mais a picos para um bocadinho que a gente está a tomar balanço. Já tenho aqui, é bom. Quantas horas é que são? São 9h48. Temos aula às 10h. E é quanto tempo dá-las? É uma hora. Só porque é uma hora, podia ser duas, mas pronto. Mas depois também estava a dizer que uma hora se buscava para o início. Só para a gente conhecer o básico. Olha. 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 O que houve você teneu? A coisa de 9. O que você tem? O que você tem? Ó, você tem, né? É uma hora que vem. Você tem que ficar na primeira vez. Você tem que ficar novas, você tem que ficar na primeira vez. Você tem que ficar na primeira vez. Você tem que ficar novas a vier. A gente agora tá a base situado É tipo tudo, senta-se o segundo É tipo tudo, senta-se o segundo É tipo tudo, é que vem pegar É tudo Essa é a minha mão que tá saindo com os vagas Alô, já te peguei É só um É um cu Trapa, Lucila, trapa a confiência que ela tem em mim E eu tenho que estar aqui embora com vocês, não é? Não, tu a teremos para nada, ficas ali sentada Ai tem, claro Ficas ali a pê o teu cafezinho 3 euros? 2 euros e 30 porra Quantos? 2 euros e 30? 2 euros, até se fôssemos tomar o pequeno almoço Até não tinha dinheiro para isso Agora se não viste, traz um termozinho de casa e traz o café Hoje é melhor sim É assim O que é que é para trás? É assim Tem que vir para trás, não é só para a frente Tem direito É agora nem Ainda vai para você subir, é mais coisa para a acentuada Ai Alcílio, agora se caís Agora parece que caís nesta neve fofinha Não é? Descem para os poderes que todos estão aí Não, mas isso é só Isso é só alzar, só tens quanto que ir Tens de fazer pautaria e passas atrás na neve Está bem Dentro desta caixa Então se caís aqui na caixa Olha, assim que caís aqui na caixa Vais dizendo para lá abaixo Ficas lá ao pé do carro E daqui a pouco ele fica logo encaminado Fica lá para do apartamento Isso é que era bom Olha ali o gelo Olha lá Kevin, ali onde corre a água O gelo ali, olha lá tão bonito Parece as grutas de Miradaira É, veja também aqui o vídeo Já está disponível aí Está aí o link na descrição Grutas de Miradaira Dinheiro é muito dinheiro, o meu Kevin Pois, muito dinheiro O que é isso passando? Isso e... Mas olha quando eu fui ao bacalhó Já não estavam lá as moedas Não estavam lá as moedas? Aquelas grandes já não estavam lá nem uma Não esqueçam também o bacalhó Nem uma Mas e o que é que fizemos mais que é para pagar os dois eros? Os dois eros É, temos quase Isso é o néf agora Olha, pois é o que eu vim na tira aquilo ali Parece... Olha, meus alunos andaram Era o que eu via quando vinha além Eu não disse que andavam aí Ai Paulo, para-se nesta bandeira Bandeira? Vamos dançar Qual dançar? É, agora tem sempre o ventinho Tem mais um ruijão Tem mais um ruijão Uma coisa que não dá para ver Não dá para ver aqui Aqui tá o ruijão A schina do rigaio guacho Tá na dois ouvidos? Já agora? É, agora é dois Ai pelo Já passou É só o período de adaptação. Nós encontramos aqui o Juvenal. Achas que o homem é faro a vir aqui para cima? Era que disse para fazer isto? Ele disse que ele tinha de propósito aqui só para fazer isto. E eles ganhastos todos? Não, não são muitos, ele só tem dois. E os bebês e tudo? Quais bebês? Ele disse que todos ganhastos, mas nem disse que eram dele. Todos ganhastos que vêm aqui acima. Olha, está a parar. Agora por ter cheio de pressa também. Ah, é? Ah, voltou, pois, claro. Já para parar, por ter cheio de pressa. Então olha, para a câmara e pega as coisas, para não cair um curador, com minhas quinta ponta atrás. Vamos lá, pessoal. Vou já ver se está caindo-nos agora. Está aqui, a senhora. Não balancei o começo ali ali. Está muito tranquilo. Nada de combustível, não balancei. E não esteja sentado. Com a mão ali. Com a mão, como a Lucília estava. Agora por ter cheio de pressa também. E aí, opa. Essa porta aqui é travada, pronto. Acermos agora. Acermos agora. Para a próxima vez, não temos que ser apresentados. Vamos lá. E vem, vamos lá. Pensa. Vamos lá. Acermos. São insalvos. Vamos lá. Sem guardar os direitos, né? É. É. O que é que é que é que é? É fase, vidro. Olha lá, está-se papel. Vamos lá. Agora é para onde? É, sempre para subir para a direita. Vamos lá. É que graças. Salida. É que o varisto, não dá grande jeito. Já me observa. Mas deixa. Carlinho aqui, cabra um bocadinho. Sem direita. Isso é para enfiar no pulso. Essas argolas. Está bem que está aqui, eu enfia no pulso. Está pois. bons cabinhantes lá. É disso, diria que está toda a cama. Já está no pulso. Vamos agora. Está tudo equipado. Eu não tenho que ter confiança, mas eu não sei. Eu não tenho confiança que eu subi por aqui. Eu não subi por aqui. Eu não subi por escadas. Tenho que ter confiança. Mais difícil. Eu quero venha lá, vai lá, não sabe? Essa é a direita ou não? Essa é a lida, sim. Aqui? Sim. Escolas de esquí. Agora vamos até para dentro aqui. Ah, pronto. É o pacífico. É o pacífico, é o pacífico, meu povo. É que falta um pequenininho o ar. A pessoa lá em casa deve estar a dizer, está lá para esta cana. Desde estamos, vai lá para lá para ser renovado e carregar os keys. Se tivesse aqui, não carregava uma enxada. Ah, é para isto. Olha como é que é bonito. Dois keys, doze leite antes aqui. Vamos lá. Agora, onde que está a bandeira? A bandeira tem, não sei quantas, o que é que tinha. A bandeira que ia vendo? A bandeira tinha, não sei o que. Esqueci, não sei como é que era. A bandeira escola. É, 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 o que é que é? 3S? Vamos lá procurar 3S. Ajuda-me a procurar lá em casa, onde é que estão 3S? Epa, isto aqui de junho, é um bocato, vamos a ver. Deve ser isto aqui, não é, ou não? Esta. Escola? Escola para praticar. e é que ela é ou é ou não é aí eu a frente ela e a frente já tô vendo tá aí a frente você tem frio E aí E aí eu sei que a gente fica parado posso botar aqui na moto deve tá ligado e vai no cílio e vai é o que está aí no a nessa na potes E aí e essa magana e limpar neves Esta aqui é a escola espanhola de esquísmo Segura lá ai os coxos de esquís, espera lá ai Agora esta aqui Mas tu achas que tu é empregado Então tu achas a coisa como é que a luta aqui é A portadora... A Lúcia é a portadora de esquís Vamos a nos equipar agora Este é o professor Isto é onde? Isto é onde? Isto é onde? A ver Española, Andalucía, Esqui Isto é aqui Vou ali Damos um segundo E mira, te pone Andrés, é o professor Cuidado aqui que resbala isto muchísimo Escuela Española de esquís E aí te... Gracias Não, espera aqui, está aqui o cozinho vermelho? A luz está Ah Ah Está gostoso Está gostoso, está gostoso de vermelho Viva 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 Eta... Viva 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 Cuidado aí Kevin não quis escorregar, devagarinho, ouçam, 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 vai de lado, não vais saber para ver o que é que ele diz? Não, não vais, para ver onde é que ele diz, para cachuar ou vai ficar aqui para o Pimples onde? Vamos aqui por um leve já a revoltada da Kevin, não é mais fácil, não é mais revoltada que é mais fácil depois para escorregar. Olha Agora Sim, Seguinte, Superb 싶ou,もçam, que usei igreis, 1988, Andrés? Andrés, este é o vídeo. Olá, bom dia. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Com quem tenho classe? Com você? Sim, com o senhor. E o meu hero. Ah, perfeito. Vamos, o que sabe fazer? Eh? O que sabe fazer? Nada. Nada, zero. 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 A primeira vez. Ah, isso vai ao revés, eh? O que é? Ah, espera um bocadinho. Não, tens que... Vambora. Está vivendo. Onde vai ter a classe? Lá em cima? Ah, sim. Ela também pode vir? Sim, eu vou filmar, Kevin. Vamos embora, vamos embora. Está o vermelho, Kevin. Agora vamos. Vamos a prender este tapete. Ok? Está a luz vermelha aqui? Está a luz vermelha aqui? Está a luz vermelha aqui encima? Claro, como sim. Aqui não é coisitinho, está a luz vermelha? Está. Ok, vamos embora. Agora vamos a... A ponernos de lado, ok? De lado? Al tapete. Sim. Do tapete lado, Kevin. É? Tens que meter de lado. E as luvas? Não, não tem no luvas. Ah, tem luvas? Sim, não. O passe é ido cá? Ok. Eu estou com o passe. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, perdão. Não. O passe é o pão. Eu não vou. Tenha um pão. É um pão. O passe é o pão. Não, não. O passe é o pão. O passe é o pão. O passe é? O passe é? Meu Deus, de ela tem a chica. Onde é que ela foi? O coqueira-se a espanha. Conta, conta lá no fundo. Ela está lá embaixo. Ela está sentindo o salário de coisa. Daqui a pega ela isto. Que porra, rapaz. Aquela mulher também não pode esperar. Ela está lá a se parar nada a ela. Eu vou lá a pescar ela. Não quer isso. Eu vou lá a pescar. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. É preciso do cartão, não é? Está bem, mas é preciso do cartão, o bicho está ficando ali, o cartão, o cartão para subir Sim, é preciso do cartão, que é o cartãozinho, só um, eu disse Nino, infantil é este, deixa até, bora, pega, pega, não pega lá o meu relógio, pronto, procura-se Peraí, cê é uma coisa, Lucy, Lucy, Lucy Devia ter trazido a neve que ia cumprida outra vez, chubura Agora não sei o que é que fiz outro cartão Eu tinha juntado os dois, deve ter já perdido Olha que fazes que ir, vás partir a câmbra Olha aí, pode ver isso O mar, então vamos para isso Aqui está tudo aí, estou quase aqui, faltam só as luvas Kevin já está ali em cima A Ana está vindo daqui a pouco Vai vir também depois Vai fazer aula agora? Sim, a primeira aula ainda, está ali, o pessoal espera Vai até já A gente se vê A Lucília ficou lá embaixo, ela está gelada, disse ela Está gelada já, até aqui já Sim�ín Cloca Laca, negativo Usa Seu 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 Casinha negoci Ah Está ao lado esquerdo? É... Se eu não, não sei... Eu estou com o outro lado esquerdo... Peça do lado esquerdo... eu tenho... Estou assim? Qual é o meu? É fa... Vou pegar lá! Vou pegar! É um chão esquerdo! Vou pegar! Olha! Olá! Onde está? Onde está? Onde está? Que é o outro? Está no chão? Onde está na janela! Agora está só a janela! E até logo! Aqui! O que está acontecendo, Lucia? De respeito, você desapareceu! Aqui! Vem para aqui! Mira, aqui! Vem para o outro lado! Vem para o esquerdo! 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 Vem para o izquierdo! Vem para o esquerdo! Ve Amazonas! N Podemos entrar o aqui! De это! ngangas Agora, vamos... Venha para cá. Agora... Vamos para frente com os dois pés. Vamos com os dois pés. Ok. Agora... Agora, em cima, ou seja, andas tendando direito. Derecho, ok. Vale. Já me has quitado a rodilla? 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 A ver? Se não, depende de si prefieres ir mais tranquilo, não? Tudo bem. Já vi pessoas a falarem português. Português? Estava ali o João Vale? Estava ali o João Vale? Encontrei-o agora? E ali? É? O dentista estava ali. Encontrei-o ali. A senhora da clínica. Estava ali o João Vale? Está com a luz acesa, Kevin? Vê lá assim. Está. Está. Está? Ok. Se por cima da bateria, é para dar para muito tempo. Mais de uma hora. Estava ali, Estava ali. Estava ali. Estava ali, Estava ali. Estava ali. A direita, agora? Aqui? Agora? 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 Estou meando um bocadinho para lá? Olha, João, vai agora o marido de uma mulher que eu tenho, vai pedir uma boca para a gente, ok? Para lá? Não, não, para cá. Aqui? 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 Aqui. Como é seu nome? Paulo. Paulo. Aqui? 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 Kevin. Kevin e Paulo. Agora, vamos a colocar um esqui. Um esqui. Ok. Paulo, colocamos primeiro a punta. A punta sim. E depois o talo. Ok. Um esqui. 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 o lado e assim vai para trás para trás para baixo não tá aí que é tu ok agora todo o peso e aí é uma canela que calcaneiro para com a punta o que é não foi um solo no solo no solo coluna palavra ok ok Tchau, tranquilo Ela vai acelerar Paulo, não fique com a espalda da costa, porque vai atumar O quê? Não andar com a espalda, assim? Sempre para frente Sempre para frente Sempre curvado para frente Kevin, está aí o senhor a dizer Sempre curvado assim para frente, assim um bocadinho curvado para frente Para não cair, se tu vais para trás, pode cair para trás Tem que ser curvado para frente Esta é a canela, não? Isto se chama a canela, não? Canela, sim Canela Sempre apoiado sobre a canela Ah sim, sempre apoiado sobre a canela Empurrar para frente até apoiar aqui Apoiar aí Sim Agora, cambiamos Mudamos Ves? Vamos mudar Vamos mudar Por provar com o trofe Vamos mudar Tira, tira, tira E mudamos Empurra Ah, ok Ok Tira, tira, tira Distocamos um pouco, sabe? Vamos subindo por trás Más Tira, tira OK K No mo, isso aí Primeiro a punta Primeiro a punta Antes Agora Empurra Vai estar arrastando? Vai estar arrastando? Não Se for só com um é pior Kevin Se for só com um snowboarding É pior Isto é mais fácil ou pior que snowboarding? É mais fácil Isto é mais fácil? Dois pedacetes Parece mais difícil mas mais fácil Sim Agora vamos ao primeiro Vai No meu ex aqui ali Sim Meu 222 Agora Perfeito 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 Boa Estamos com as perigências nisto É lá 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 Com as calcanhas a fazer força aqui Kevin, fazer força aqui com as coisas, tem o caixo Vamos andando Kevin Dobre os joelhos, vou precisar Dobre os joelhos assim, para frente para ir, dobre os joelhos Vai ficar melhor Dobre os joelhos Vamos provando, vamos... Não andar de costa, hein? Se vamos de costa, sempre com a ombro um pouco para frente Para frente, ok Certo Vamos a provar outro um pouco mais Tira um pouco para cima com a... Como se diz? Com a cadeira Não muito para baixo Não, não para baixo, para cima Sempre para cima, só faz um movimento com as pernas Sim Com o corpo não faz um movimento Sim Sim Não estava fácil Não estava fácil para parar To stop no... No body Ok, não cobrou No corpo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não dá para trás. Não dá para trás. É para cima. É, é. Dá-me a mão. Sim. Apanha o bastão. Pega a Kevin está aí. Mete cocares, vai. Doente assim. Para o outro. Vamos um pouco para cima. Aqui, para fazer um pouco, para treinar um pouco. Sim, sim, sim. Vamos para cá. Muito bem. Vai em frente, Kevin. Vai em frente. Vai vendo aí depois, vai vindo o senhor a fazer. Aqui vai bem. Vai bem? Está vendo? Ok. Olha, eu primeiro, depois mirais e depois lhe fazeis vosotros. Sim, ok. Tranquilo. Não, está pisando, está pisando aqui. Faz o movimento com os pés. Faz o movimento com o pente. Eu me quero com o pente pendiculado. Tem, tá? Tem, tá? Tem, tá? Tem, tá? Tem, tá? Tem um movimento, tá? Tem um movimento, tá? Agora, olha, eu primeiro. Deixo de ir um pouco para baixo os esquís. E agora, eu fico com as... A curva é muito para trás. Vai de costas, vas a caer. Pensa para trás. Pois, foi de costas. Ah, espera aqui. É melhor tirar os esquís. É? Tirar? Sim, tirar os esquís. Podes? Quítalo. Con uno, eu creo que pode. Se pode, quitar esse. Podes? Espera, espera, espera. A ver. Tem que ser muita força. Espera, vamos a quitar esse. Tire. 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 Dile um golpe hacia a a leste lateralmente. Ahhhh. Você já pode levantar você. Ok. Trena, trena. Só abrimos de trás. Faz um movimento. Vai, vai, Kevin. Para aí, para aí. Stop. Con o esquí. Vem, vamos, Kevin. Paramos aqui. Muito fácil, é? É só isso. Paulo, olha. Deslizarei um pouco agora. O curro com a caixa. Curra com a caixa de caixa. Bom, bom. Mas não, Paulo. Não colocá-te assim. Não. Não, não. Bem, bem. Kevin, vamos. Perfecto, venga, a ver. A ver, Kevin. Empurra com o calcañar. Calcañar. Isso é o calcañar, não? Sim, sim. Isso é. Não, ao revés. Paulo, a punta junta. Se abre de atrás com o calcañar. Ai, é! Percibeu. Percibeu, percibeu. Isso vai empurrar o calcañar para frente. Vamos a provar outra vez. Vamos a provar outra vez. Certo. Vai para trás, o gajo vai para trás escondeu, o gajo agora aqui não quer avançar, parece fácil mas, indo para frente o gajo desliza um bocadinho para trás, ok. Oi, oi, boa, vai Kevin vai, vai tu primeiro Kevin, faz o primeiro, faz outra vez, olha a mesma coisa, dá um bocadinho e depois travar, vai até ali abaixo, assim me dá a fazer. Oi, não pode curar esse, olha, já está de novo em cima, sabe se melhor do que eu, não é necessário empurrar com o bastão. Sim. Porque o esquí, adiós, quieto aí. Porque o esquí se move só, não te empurres com o bastão, porque quanto mais velocidade, mais difícil ele é. Mais difícil, tudo mais ok. Claro, vamos por aqui, vente para cá. Vamos a provar aqui um pouquinho. Sim. O que vai virar aqui? O que vai virar aqui? Sim. Vai virar aqui, vai virar aqui. O um pouquinho mais difícil ele é, pode entrar. Atraviesa os esquivinhos, põe de traverso. Paulo, de traverso, como eu. Perto? No, de traverso, atravesado. Si? No, mira, como eu, de lado. Ah, para trás? No, os esquivinhos, não assim. É mais fácil. Agora, mira, uno, outro, uno, pero tiene que estar perpendicular. Si. Aí, de lado. Agora, sube. Eso é. Poquito a poco. Mira. Vamos, poquito a poco. Uno, dois, uno, dois. Venga, já resta. Por que? Por que escorrega? Escorrega, no? Escorrega. Eu creo que aqui vale. Mais ou menos, para cair, no problema. Mira, ahora. Deja escorregar. Espera, Carlos, deja escorregar. Si. Vamos lá. Escorrega um bocadinho, para detrás. Y empurra com calcanhar. Escorrega, escorrega. Escorrega um bocadinho, pues. Escorrega um bocadinho, olha. Escorrega um bocadinho, mais grande, mais grande. José está apoiado aqui. Sim. Está apoiado aqui. É que não está muito apertado ou mais apertado ou não? Está no máximo. Não, apreta um pouco mais, sim. Pode apertar um pouco mais. Vem. Bem, habéis visto como vais controlando pouco a pouco? Hein? A go! Ai. Bien. Isso é muito, não Paulo? Agora a cinta, a cinta também. Olha a cinta. Ai, perfeito, perfeito. E agora todo o tempo apoiado na canela. Sim. Sempre. O joelho vai em ângulo. Vamos a fazer outra prova. Vem, vamos por aqui, chicos. Vamos por aqui. Vamos. 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 Sim. De uma unha. Uma unha, sim. Eu tiro para baixo. Não faço ideia. Para baixo, isso é direito que eu encontro. Vamos lá, Paolo. Vamos lá, Paolo. Vamos lá, vamos lá. Abre. Abre, abre. Mais grande, mais grande. Aí. Paolo, Paolo, não tem falta colocar assim. Direito, vai direito. Eu puro com as pernas. Vamos. Ok? Abro com as duas. Vem, outro pouquinho. Vamos por aqui, vamos por aqui. Kevin, vente para cá. Para, para, para. Vai em frente, Kevin. Vai em frente. Ah! Aqui aqui aqui. Ah! Estão fazendo a Espanha. Raiz do moço. Impreza. Vamos fazer. Agora, vejo para cá. Não tem que prepara, não tem que ser a paz para você. Como vai? Está presidindo. Paolo, está bem? Tudo bem, tudo bem. Ok. Agora vai caro, né? Mueve assim, movendo os pés, muito bem, muito bem. Aí quase meio meio pescoço. Aí... Ok, stop. Olha, são os bastores agora. Vamos fazer com os bastores, ou não? Estou indo para a chuva? Sim. Para Kevin. Tá certo. Poco a pouco. Grande, grande. AlarMa, alarMa. lowering, não. Alargar na frente. Não vai para baixo, vai para frente. Vai largando o pé, vai largando o pé. Mais, alarga mais, alarga mais. Deve alargar com os dois. Com os dois e depois, sim. Alarga mais com este pé que com o outro. Sim, com este. Com este alarga mais, deve alargar com este também. Ok. Repetimos? Sim. Vamos a fazer, que tem que sair daqui. Vai para lá, vai para lá. Alarga, alarga. Não põe o bastão. Põe, se não põe. Lá se é movimento prosto. Vê, cara. A ver, ou não vai repetir? Vale. Eu sei que a presidido com o tempo. Vale. Andra. 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 Vamos para o lado. Vamos para o lado. Alargarmos com os dois pés. Alargarmos com os outros. Toma. Vamos para o lado. E aí? Sim, sim. Sim que... Todo o tempo empurra. Controlando a velocidade. Mira. Vaila, Kevin. Vai, Kevin! Alarga, alarga mais. Alarga mais. Stop, stop. Ok, vai alargando. Um bocadinho mais. Correga. Vai colgando um bocadinho, vai. Alarga, alarga. No por alante, no por alante. No, por alante, no. No, 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 no. Por alante, no, por atrás. Por... Sim. Por alante, no abre. No, a ver, Saulo. Olha. Por aqui? Ah, sim, por atrás. Sim, 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 ok. Ok, ok. Bom, um bocadinho mais. É o que há. Agora vai ser uma desgraça. Até ali, vai. Vai, Kevin. Vai, Kevin. Vai, Kevin. Vai abriendo, vai abriendo, vai alargando. Vai. Vai, Kevin, vai. Tu fica aqui. Tu fica aqui, sim. Vai, Kevin. Vai, Kevin. Vamos. Vamos. Vamos para fundo. Vamos para fundo. Vamos a largar. Vamos para fundo. Espera aí para ovo. A ver, anda melhor que ele. A ver, ele vai ali. Mais brasileiros também estão cá. Estão de toda a cidade. Vem aqui chiquear aqui no Cerro de Nevada. Não é não só está ali de cima. É uma porra. Assim já é complicado quanto mais. Vai estar a fazer muito vento. Agora vem no coisinho. Vem no elevador. Vamos lá. Tem aqui o cartão do lado esquerdo. Depois arruma-se ali a coisa e dá. E passa. Tem daqui. Eja, o que ele vai estar no fogo. Ele tem um magnético. Vai chorando. Ele vai chorando. Ele vai chorando. Ele vai chorando... Ele vai chorando um menino Por que? Porque se me desfilei, eu te adoro e colarei. Sempre me quedo lateral, me desfilei e me quedo lateral. Está claro? Sim. Vem. Vamos para arriba. Esta é a fonte. Você está buscando este, Álvaro? Vou dar o Kevin ali embaixo. E se ainda começa a escurgar. Eu assinei de azul, ali vem ele, vou passar tudo só para uma mão. Vamos alargando grande, Paulo. Vamos alargando, não faça tanta força, Paulo. Vamos a ir de um em um. Se perdemos a velocidade, o controle, vai ajudar mais. Não, Paulo, não tira para trás. Não, tira para cima com isso. Assim? Assim, assim? Não baixe de rabo, não baixe de rabo. Agora, alarga mais, ponta mais junta. Ok, ponta mais junta. Tira com as duas pernas. Faça movimento com as duas pernas, faça mais movimento com esta perna que com a outra. Mas essa costa? Fecha mais? Vamos, vamos agora para cima. Vamos. 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 Vamos para cima. 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 Cáco 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 Em cima ou para a direita? Direita. Sim. Vamos. Camina, um bocadinho. Vou por ele e vengo por ti, ok? Sim. Vamos fazer fila já. Convém trazer luvas, não é? Trouxe luvas, olha. Não é que os dedos estão. Mas estou quentinho. Este deve estar-se bem aqui. Está bom o clima. Deve estar um bocado de vento, não consigo ouvir. Olha as pessoas ali. Subir. Agora vai subir outra vez e vai-me buscar. Cago aí também, estão a ver. Ah, fechando. É isso aí. É isso aí. Tchau. É isso aí. Tchau. essa linha pode ser um pouquinho eu quero tentar essa primeira linha aqui é, você quer fazer essa linha aqui? não é uma linha rápida não onde você veio da primeira linha ok uma linha de prazer um de prazer na pista perfeito muito pessoas não aprendem a uma posição de prazer porque você pode fazer isso Vale. Vem cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vale. Vale, chico. Yo me quedo con Aron. Vente, me ocuparon. Ahora aquí ya estoy solida. Esa guía lo que tengo. Vale. Tía. Si yo hago un triángulo muy grande, ¿qué pasa? Vamos a aprender. ¿Eh? ¿Cómo que te caes? Bueno, si no te caes, ¿qué pasa? Si yo hago un triángulo grande. Me freno mucho, ¿verdad? ¿Y qué pasa si pongo los esquís juntos? ¿Qué pasa? ¿Alcelero o freno si pongo los esquís así? Me pongo a toda velocidad, ¿verdad? Vale, aquí. Vale, Lucia. Si quieres hacer un recesto. Ojo. Sigo cuando hacían, ¿no? Sí, eléctrico. ¿Están mirando? Se pongo los esquísos de la salida. ¿Vay? Olha como é que se guisa esta neve daqui. Estamos alargando grande, grande o pecho. Puntas juntas. Puntas mais juntas. Puntas mais juntas. Só alargo de atrás. Como? Alargo de atrás. Para fechar para atrapar. Claro. Claro. Venga, vá. Como antes. A trabar. Vamos a ver. Venga, Paulo. Abre, alarga o pecho. Alarga de atrás. Bien. Bien. Eso es. Así. Bien. Muy bien, Paulo. Muy bien. Eso es. Perfecto. Perfecto. Mira. Olha para frente. Vale. 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 Queda un bocadillo más. Va alargando. Ok. Qué bastón. Vamos. Bueno, vamos para cima. Mark. Sí. Colocano. Vamos lá. 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 Como un pingüino, Lucía. Eso es. Como un pingüino. La punta hacia afuera. Esa… Eso es um… Então eu continuo sempre a saber como é que isso é, sinceramente. Só que esse se identifica, é? É, esse é o teu contato, é o contato com o cartão. É o contato? É o contato com o cartão? Com este? Está por aqui? Ah! É, é, é! É, é! É, é! É, é! É, é! Quantocher está du porque acontece só, tem que voltar. Aí né né, é! Isso fica super, é. É certo, a montanha alguma coincide però o meu chai... Então pensei-vos num lindo bit. E daí vem descide o que é que tu eias fazer! É! E depois diz o que tu querias fazer! Não há mais nada, Kevin, ah! A CIDADE NO BRASIL Você vai à frente? Pô, paciência, não é? Você nunca vai à frente? Você nunca vai à frente? Você nunca vai à frente? É isso! É exatamente isso. Depois é a coisa. Só que não está aqui alguma gente, não é? Quer dizer, posso... Não há obstáculos. Não há obstáculos, não há obstáculos. Eu não sei o básico. Não há obstáculos. Não vai, não sei atrás dele. Não há obstáculos. Não há obstáculos. Não há obstáculos. Já está ali bastante... Caralho! Não há obstáculos. Não há obstáculos. Onde é que tu vês? Pois já está à torta. Manuel? Espera, espera, você está à metida a câmera. O camarão vai estar sempre à torta. O camarão vai estar sempre à torta. Eu acho que é assim que eles fazem, olha lá. É, pode me dormir de lá, visto? Eu me abastecer. Eu até me dei um bocado de nariz. Eu até me dei um pouco de nariz, meu chão. Eu até me dei um pouco de nariz. Eu até me dei um pouco de nariz. Eu até me dei um pouco de nariz. de vermelho. Olha lá, olha lá, olha lá. Quer dizer, eu não sei como é que eu vou passar ali, né? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Não sei de se é ir parar, mais ou menos. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu não sei onde. Ah, Itália, sim. Olha, está-se a ver, Kevin? Viste como é que se leva? Já viste como é que se leva? Então, vamos lá. Viste o carro. Como é que é que é? Gostei. Como é que foi? Develo, você meили? Estou já aflita? Estou? Estou por uma máquina? Estou. Estou por uma máquina. Estou, você precisa, porque foi uma máquina. Estou, mas nós fizemos. Estou, mas nós vamos, para precisa. e a malha numa saída. Abaí e sairia o que foi para. E aqui não vai virar. Olha só o jornal. Ele disse que conheci tempo a grandeza. Quer ver aqui a bagagem? Essa aqui tem uma bagagem? But podemos ir todos ao mesmo tempo. Vamos lá aquela coisa. Agora tem que se fazer assim, agarra lá e cabra assim, sim, sim, assim como está. Agora com esta parte aqui, isto ali, isto aqui, esta parte aqui, enfia-se aqui, e assim já temos uma coisa para carregar. Vamos ver como é que é, é assim que se carrega, vai, tem que ir com o Kevin na casa, é assim que se carrega. Vem, pega lá, vai cá, Kevin tem que estar segurado que ele escorrega, não há balas daqui, está aqui, acho que vai. Não, 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 não. Não, não, não. Nós comemos aqui, é? Não é a baixa, não é barato? Querem um chocolate quente, já está bem fixado! Da serra de Navarro por Londres, por Gibraltans, aqui na ilha terceira, nas Berlenas. A CIDADE NO BRASIL Depois de dias em alto mar avistamos a baleia para caçar O capitão então gritou não há como fracassar O baleeiro chegou por fim trazendo açúcar e um chá para mim Depois da caça acabar voltaremos a remar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL